Música Música O que é isso? E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão, Inhara. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, o que é isso? E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. E para incomodar esta luta, a nossa árvore do Cedrão. Isso é o que você precisa! what mais isso, vai lá! 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 5 5 6 Responde, campeão, responde! 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 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é isso? O que é isso? O que você acha que vai acabar no meu round? Deme-meu, mas a mão do seu é eu, né? Vamos lá. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um debate e após três rounds de dois minutos, por um de descanso, o vencedor por decisão, o nome Anani, é o atleta do Karen Azul. Fui bom dia galera, essa aí é a fotinha principal.